Música 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 Se for no more, não há nada de ver. Não há nada de ver, mas não há nada. Nidhaka, polení, pádani, duu xincha, ninandu, polení, pranani, dvê xincha. Ní janta, kalemí, guantaine, goxincha, náton urulê, nandu ke. Friatama, Friatama, Darnu ne ne bandin chanama Friatama, Friatama, Inde mali indista nama Friatama, Darnu ne bandin chanama Nalo nali na prathishwaasa Ađi ghenen Olo tolichi na prathidhyasa Palikhenen Nito odule ni tovaloni Nenilka jivinchi em laban mannaye Aakasam na koosam ahwanam pampindho I sandram na toti savasam korendho Nanninkai nela mosela Lede mohi janma inkendu ke Friatama, Friatama Darnu ne ne bandin chanama Friatama, Friatama Darnu ne bandin chanama Darnu ne bandin chanama Darnu ne bandin chanama Darnu ne bandin chanama Darnu ne bandin chanama